Bem-vindos ao Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje, pessoal, estou muito feliz porque eu espero ajudar vocês da melhor forma possível para vocês acabarem com coxinilhas, para vocês acabarem com pulgões e porque eu fiquei muito preocupado porque eu vi que pessoas que têm muito mais conhecimento que eu na internet passando algumas dicas que eu não concordo. Então, eu acho que isso é mais para tirar a dúvida de vocês e saber realmente ajudar. Então, pessoal, se você ficar até o final do vídeo e assistir com paciência, eu peço desculpas pela moto, mas como eu estou em um ambiente aberto, não tenho como controlar, infelizmente, eu não estou no estúdio. Então, pessoal, para quem ficar até o final do vídeo, eu vou deixar um presente para vocês e vou ensinar essa fórmula maravilhosa que vai explodir a cabeça de muita gente pela simplicidade, pela facilidade e que realmente resolve o problema. Agora, eu vou mostrar para vocês as principais pragas para que vocês saibam identificar e saibam, vocês consigam entender e saber por que isso funciona para esse tipo de praga, ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar as pragas para vocês. Então, pessoal, como eu espero que esse vídeo aqui seja duplo e escarpado para você acabar com as pragas aí na sua casa, vamos começar aqui pelo pulgão. Pessoal, o pulgão é essa praguinha que você ataca a sua planta de vez em quando, você fica com as folhas enroladas, com a folha vai enrolando, ele tem uma relação de simbiose com as formigas que acaba matando a sua planta e impedindo a produção de flores e frutos, ok? Aqui, pessoal, está a famosíssima coxinilha, muito comum em couve aí, essa aqui é a coxinilha sem carapaça, que é essa solução que eu vou passar para vocês e resolve também. Ela é muito comum em couve, mas pode dar em outras plantas também. Aqui, pessoal, outro tipo de pulgão, está vendo? A folha de laranja, aqui outro tipo de coxinilha, outro tipo de coxinilha também sem carapaça. Aqui, pessoal, a coxinilha com carapaça, ela tem uma substância serosa que envolve ela, então eu não recomendo essa solução. A outra solução que eu recomendo para acabar com esse tipo de praga é a solução com água e leite, que eu já passei no canal diversas vezes aí também. Aqui, ó, a coxinilha também. Aqui, pessoal, a fumagina. A fumagina, pessoal, nada mais é do que a coxinilha que ataca a sua planta, ela secreta alguma substância doce na folha da planta que atrai as formigas. A pata das formigas, como está suja de terra, promove a proliferação desse fungo que impede a planta de fazer fotossíntese, portanto, impede ela de se alimentar e ela acaba morrendo por causa disso. A solução mais simples é lavar as folhas, mas agora eu vou passar para vocês a solução e explicar para vocês por que isso funciona, pessoal. Você vai olhar aqui o meu pulverizador aqui e você vai falar assim, ah, Márcio, mas você é porco. Nos outros vídeos lá eu vejo o pulverizador do pessoal lá, limpinho, novinho. Pessoal, se você usa de verdade aquilo que você está ensinando, como que ele vai ficar limpo? Eu quero que vocês me expliquem como que você utiliza uma solução e ele vai estar limpo, bonitinho e novinho. Se você não usa, você comprou aquela hora ali, vai mostrar uma coisa que você nunca fez e ele vai estar limpinho. Agora, se você usa, ele não vai estar limpinho, não. Pessoal, agora muita calma nessa hora. Vocês já viram diversas soluções a respeito disso, dessa mistura de água e sabão, mas agora vocês vão ter explicação científica por que que funciona. Então, assista até o final com paciência, pois vai resolver a dúvida de vocês e vai poder ajudar vocês. Pessoal, na verdade, os sabões são feitos por um ácido em uma reação química com uma base. Então, pessoal, nada mais é o sabão do que um tipo de sal. Então, pessoal, o sabão, através das propriedades dele, aqui basicamente eu tenho um detergente que além dessas propriedades que eu vou citar para vocês, ele tem outros componentes que ajudam também a eliminação das pragas e não vai prejudicar a saúde da sua família nem a saúde da sua planta. Ele, pessoal, através dessa reação química que acontece entre o sabão e as moléculas de água, porque, não sei se vocês sabem, o sabão mistura tanto com a água quanto com o óleo. A água não mistura com o óleo, mas o sabão cria essa ponte de ligação para fazer uma solução entre as duas substâncias. Pessoal, essa ligação que é muito forte entre o sabão chama ligação de hidrogênio. No corpo desses insetos, eles têm uma pele bem fraca, bem porosa. O sabão, na verdade, ele vai entrar, entranhar na pele desses insetos e vai promover o ressecamento da pele deles na hora que eles estiverem em contato com o sol ou em contato com o calor, por isso que eles acabam morrendo aí. Além disso, ele previne a proliferação desses insetos quando você aplica esse tipo de solução na planta, quando ela não tem praga, porque na hora que ela vai comer a folha, ela vai sentir essa substância e isso vai reagir dentro do organismo do inseto. Muita gente tem explicado, pessoal, e tem ensinado aí pra vocês, que seria duas colheres, meia xícara de sabão pra um litro de água. Na verdade, pessoal, é muito mais simples do que isso. Basicamente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma colher aqui de sopa de detergente em meio litro de água. Você vai misturar bem, vai dar uma espuminha assim mesmo, vai colocar naquela posição de pulverizar e vai aplicar nas folhas. Pessoal, é muito importante que você não faça isso na parte da tarde de forma alguma, pois é muito importante que as folhas não fiquem em contato com o sol. Então, não vai pegando e aplicando não, porque isso aqui pode acabar queimando a folha das plantas de vocês. Como eu falei, trata-se de uma solução que tem um sal. O sabão, naturalmente, ele é um sal. Você vai aplicar na parte inferior das folhas. Pode aplicar abundantemente. Eu recomendo vocês usarem esse aqui na parte da manhã, bem cedo aí. Não tem problema. E deixar sua planta descansando à sombra. Como vocês podem ver aqui, eu estou aplicando generosamente mesmo. Esse aqui é o pezinho de mexerica que eu fiz a poda verde. Vocês viram aí no canal o resultado. Olha só quantas brotações novas. Agora eu vou ter que fazer a limpeza, porque eu vou modelar a planta, modelar a copa da planta. E eu não quero que ela fique assim. Agora, como prometido, eu vou mostrar o presente que eu vou deixar aqui para vocês. Então, pessoal, você vai entrar aqui na plataforma aqui do YouTube. Vocês vão digitar cantinho de casa. Pode ser pelo celular, pelo computador, pela televisão. Vamos buscar. Vocês vão ver o canal desse rapaz aqui, do Márcio, que sou eu no caso. Está ok, pessoal. E aqui, pessoal, vocês vão acessar essa parte aqui de vídeos. Pessoal, tem um conteúdo fantástico para você poder cuidar das suas plantas aqui. Eu faço questão de frisar essa parte aqui. Eu sei que algumas pessoas já até viram essa parte aqui. Mas é porque tem um conteúdo maravilhoso aqui. Você quer saber como fazer a poda verde nas suas plantas. Cultivar mamão em vaso e não deixar ele crescer demais. Se você tiver que sair e viajar, deixar suas plantas um pouco sem cuidado aí. Você poder manter sua planta saudável, sua planta bonita. Supletivo, pessoal, de frutíferas em vaso. Tudo que você precisa saber para você começar a ter suas plantas aí frutíferas em vaso. Colheita de figo. Como você pode plantar frutíferas em vaso. Nesse caso aqui, a graviola. Qual que é a melhor forma de você escolher uma muda? Pessoal, a técnica do barbante. Se você tem uma frutífera que já está na idade de produzir e não produz. Isso aqui é extremamente eficiente. Como você pode cuidar de suculentas. Cuidados essenciais, frutíferas em vaso. Se você quiser até desentupir aí, pessoal, uma pia na sua casa aí. A gente ensina também. Adubação com ovos para o seu morango começar a produzir. Como preparar a terra. A terra para ela ficar ideal para o plantio aí para vocês. Pessoal, tem muito conteúdo. Adubo, inseticida para você acabar com fungos. Para você acabar com diversas pragas no seu pomar aí também. Você fazer uma composteira caseira. O pessoal tem muito problema com cupim aí. O pessoal pediu. Eu fiz um vídeo como ensinando. De uma forma verdadeira e prática. Como você elimina cupim da sua casa. Como você pode plantar alho. Como você pode evitar que as frutas caiam. Como você pode plantar pé de manga em vaso. Como você pode cultivar nespra em vaso. Inclusive, a incrível produção que deu aqui em casa. Aqui, pessoal, tem muito conteúdo. Como fazer suas plantas crescerem. Até como fazer adubo em churrasqueira. Então, assim, tem muita dica importante que você pode aproveitar. Top 7 frutíferas em vaso. Não deixem de conhecer o canal. Às vezes você cai de paraquedas. Vê o vídeo aí. E não sabe do potencial que tem de conhecimento nesse canal. Que eu faço questão de compartilhar com vocês. Se você quiser fazer um adubo caseiro. Se você quiser saber várias técnicas. Várias formas de você poder cultivar sua horta. Sua frutífero. Não percam essa oportunidade, não. Fica a dica para vocês. Abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Pois você deixa a oportunidade para diversas outras pessoas conhecerem o vídeo. E para que o vídeo possa ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal. E deixe nos comentários se você tem alguma dúvida. Que eu faço sempre questão de responder todo mundo, ok? Abraços. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.